o salve salve galerinha do canal rapaziada que nesse sentido beleza como voltar a jogar o free fire beleza mano aquele celular que esteja bonito beleza mas não tem como não tá ligado jogar na sua conta banida só com o celular banido beleza mano ó já vai deixar um like beleza comentários sugestões de beleza ó mano você vai tá vindo aqui ó mano vou tá deixando o link beleza beleza do aplicativo esse aplicativo aqui mano ó esse beleza mano vai estar instalando ele beleza você vai ter que ter o seu bebê beleza o bebê já baixado ou faz o seguinte mano você vai na pré-história e baixa o free fire original que esse aqui mano beleza mano você vai tá vendo mano que que tem um dois e falha tá vendo dois e falha então tá ensinando como fazer mano baixado o original vou entrar para você ver mano ao que não vai que eu não vou não vou conseguir jogar beleza dele aí eu vou tá ensinando passo a passo beleza como você vai tá fazendo esse processo aí carregando mano é simples já vai deixar um like vamos bater a meta aí beleza mano dois mil caí beleza de escrito vou botar até a minha irmã e é quatro mil horas assistida beleza eu canal tá quase oito aí 8k de visitações e isso não tô muito feliz e graças a vocês aí beleza realmente a deus depois vocês e isso não como tá ajudando aí tá me ajudando compartilho com seus amigos geral beleza e isso como aí ó tá vendo você vai ok você vai continuar permitir beleza mas ela permitir de novo permitir tudo permitir beleza mano você vai ver que vai perfeitamente beleza só que não vai dar para entrar mano por causa do e-mail do meu aparelho tá foi banido beleza mas só que mano não vai dar você jogar na sua conta banida mano eu não sei esse processo depois vou ver aí se esse vídeo bater muito like bem comentários e vídeos eu vou tá vendo aí para fazer o vídeo para vocês beleza ensinando se dá certo aqui comigo eu faço para vocês mano tô fazendo esse vídeo vídeo muito rápido muito rápido aqui que eu vi que dá certo que eu fiz eu tô jogando futebol mano mano e você tá entrando no modo convidado beleza pra mostrar vocês ó que ó não vai beleza você vai ver aí ó conta mais gente aqui ver ó ó ó perto de novo eu vou esperar aí beleza oi tá vendo não foi ó devemos teamos uso de soft tá vendo não foi mano se você botar uma conta que você criou aí do facebook mas não vai mano aí você vai tá fazendo aqui você vai tá vendo aqui aqui que ela tá saindo vai tá mano e lá no aplicativo lá no download que vai estar nessa parte aqui mano ó tá vendo aqui no seu download beleza você vai tá indo no seu download memória interna acho que nessa parte aqui beleza mano vai ver aqui ó do oi tá vendo essa parte do load a cê entra nela em casa tiver algumas coisas baixaram não vai tá assim beleza aí você instala ela e apertar brima vamo lá né você vai apertar eita tá abri a centro nela aí você espera carrega beleza espera era um carrega abriza mano você vai tá fazendo um eu estou esperando 4,5,6 Ó, tá vendo? Foi de boa Essa vai estar aqui, ó, eu já tenho lá, Free Fire, beleza? Você vai estar apertando isso aqui, mano, ó Nesse botãozinho aí, uma bolinha aqui, ó Apertou, mano Espera, pode demorar alguns segundinhos aí Você pode esperar Ó, carregando Mano, você pode cronar qualquer aplicativo, beleza? Que vocês gostam de errar aqui porque quiser, mano Mas só que eu não, é... Eu não permito, beleza? Mano, vocês não usam hack, beleza? Só que pega, mas... Não use, mano Sem falta, mano Sem eu, sem eu, sem imobildade nenhuma Ó, aí você vai estar botando um novo sequer Tá ligado? Aqui, aqui, lá Aí você vai apertar aqui, ó De boa Aí, mano, vai pra instalar, tá ligado? Você vai instalar Uma picazinho Free Fire Aí vai demorar um pouquinho aqui, ó Quase um minutinho de nada E... Tá ligado, mano? Eu não gosto de esperar E aí, mano Aí já foi Aí você vai estar instalando E se você tiver o bebê tudo certinho lá Olha aí, ó Já instalei O meu já está instalando Eu vou instalar, beleza? Aí aqui, mano Você vai estar vindo aqui, ó Em... Em data Do seu aparelho E a memória do seu celular Tá ligado? Você confirma Conferir se o seu bebê tá lá, beleza? Já vem Android aqui, ó De boa E... Mano, você vai estar pagando a data Alguma coisa que estiver de fato Vai estar esse aqui, ó Tem que estar esse aqui Tá ligado? Aí, ó Eu tenho dois Beleza? Deixa eu ver aqui Esse aqui não tem nada Vê se tem Eu vou pagar esse velho aqui Mano Agora, mano Ó a mágica vai acontecer, mano Aí você pode entrar lá Aqui, ó Entrou Mano É... Já vai estar de boa, mano Tudo só ouvindo Porque Vai ter quatro, cinco segundos aí Tá ligado? Pra entrar Aí você espera Aí foi Mano É... Eu aconselho Vocês... Só primeiro, mano É... Mó convidado Pra ver como tá, beleza? Se tá funcionando Seu celular mesmo Se não tá dando vídeo Se não tá bugando Mano Se esse vídeo bater Sem like Eu vou estar trazendo Mais vídeos Beleza? Mano Eu tava trabalhando O trampo aí, beleza? Com esse vírus aí Tá ruim, beleza? A gente postar vídeo Pra vocês Mano Se esse vídeo Bater 500 likes Mano Eu vou estar trazendo Motovlog, beleza? Top demais Pra vocês Beleza? Se esse vídeo Bater Eu vou estar trazendo Mas é isso Mano Vamos tá vendo aí Batendo Esse vídeo Batendo 500 likes Mas não tô falando Se tá ligado É a meta Se bater Eu vou estar trazendo Motovlog Mano É isso aí Deixa eu carregar Aqui de boinha Eu já não vou testar Muito com vida Que eu já testo Meu celular Pegou de boinha Tá ligado? Ó Já fiz uma continha De boa Ó Você pode ver Que foi boa, mano Sem erro Tá ligado? Ó Esperou Travou Porque foi Beleza? E é isso, mano O vídeo foi esse Vamos tá jogando Um pouquinho Pra vocês aí Beleza? Pra até mostrar Pra vocês Como tá top Eu tô em bronze Tá ligado? Que minha conta Foi banida E por causa De hack Esses hacks Da mãe Eu tava achando aqui Vamos tá trocando A ideia com vocês Ó Vamos lá Porque Vamos lá Travando Beleza, mano Mas a realidade Boa E também Esse bicho Aqui Beleza, mano Ó E botar aqui Mano É isso, mano Top Top Demais, mano Vou tá jogando Aqui Moda Moda Esses minhas Vamos tá jogando Não Esquad Documento Pra vocês Beleza Vamos tá Batendo a meta Aqui, ó Clicou Clicou Você pode ver que tá leve Suave De pena Ó Esperou Você vê que não tem nenhum defeito Mano Aqui é o Free Fire Original Só que É Com aquele Vou tá deixando Na descrição Não, mano Ó Seguinte Se esse vídeo Bater A meta de like Eu vou tá trazendo Beleza Eu vou tá Fala Não, mano Vou tá deixando Na descrição Beleza Vamos bater a meta Bastante Like Comentários Views Beleza E Se inscreve no canal Me segue lá No Instagram Beleza Que eu vou tá deixando Aí, ó A foto Do ministro É isso, mano Manda o editor Bota aí Mano Você pode ver que eu tô em bronze Olha, bronze 1 Rapaz Não foi não, mano Tá botando Aqui O solo Beleza Então, vou entrar Aí Vamos botar Mano Aquela ali, mano É a antena Que eu Que eu achei Tô testando Beleza Se vocês quiserem Mano Vou tá deixando Aí o link Também Beleza Se esse vídeo Bater a meta Eu vou tá trazendo O download Dessa antena Aí pra vocês Essa antena Aqui é da hora Tá ligado Mas Pode dar ban Mas não sei Tá ligado Eu tô testando Aí Hoje Falar aqui Não dá ban Beleza Mas É isso, né Mano Vamos lá Edu foi Beleza Vamos ver quem é Aí Bota Trollar Vou tentar Fazer alguma coisa Aí pra vocês Vocês merecem E é isso, mano Tamo junto Mano Deus abençoe Cada um de vocês Aí, né Posso estar entrando Na sua vida Mano Free Fire É pra aquelas Pessoas Tá ligado Ó Que nem eu Mano Eu trabalho o dia todo De noite que eu jogo Free Fire Beleza Free Fire Mano É a culpa Muita mente Das pessoas Tem que caçar Mais trabalho Beleza Free Fire É Que nem da escola Vocês viu, né Repórter De Free Fire Pra Mas é isso, mano Vamos tá aí Embarque na meta Ó Lá já ativou o áudio Vamos tá zoando aí, mano Vamos entrar na zoeira Tudo que eu falei aqui É brincando Beleza, rapaziada Deixa eu carregar aqui Ô, mãe Aqui, ó Tu pode Deixa eu falar Ai, tu não deixa eu falar Ih, já tá arredado o menino Tá vendo, rapaziada Ai, agora sim Tá ligado Tá ligado Vão ver, né Rapaziada Como vai ficar E aí, rapaziada Tá de boa E aí, mano Ô, mano Tá ligado Tá ligado Obrigado. 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 Obrigado.